Olá, bom dia! Governo Federal regulamenta mercado de carbono no Brasil com foco na exportação de crédito verde. Economia este ano deve crescer 1,5%. Atenção, terminam amanhã as inscrições para o Enem. Lanche liberado. A partir de domingo, o serviço de bordo em aviões volta a ser oferecido. O uso de máscaras continua obrigatório. Sexta-feira, 20 de maio, o Brasil em Dia já está no ar. 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. As inscrições para o Enem deste ano terminam amanhã. Pela primeira vez, o pagamento da taxa de R$ 85 pode ser feita por meio do Pix. Ao vivo, o repórter Glauco de Queiroz tem as informações. Glauco, bom dia para você! Oi, Natália! Bom dia para você e bom dia a todos. Isso mesmo. E os estudantes interessados devem fazer a inscrição até às 11 horas e 59 minutos da noite deste sábado na página do estudante. O Enem será aplicado em todos os estados brasileiros nos dias 13 e 20 de novembro. No mesmo dia, serão aplicadas as provas dos modelos digital e impresso. A opção deve ser feita no momento da inscrição. Para o participante não isento, a taxa de inscrição é de R$ 85 e pela primeira vez será permitido o pagamento por meio de cartão de crédito ou Pix. A estudante Gisela Barreto, de Aracaju, Sergipe, preferiu usar o Pix. Vamos conferir o que ela achou. Esse ano o Enem conseguiu disponibilizar a opção de fazer o pagamento e a inscrição pelo Pix. O que no meu ponto de vista foi maravilhoso porque ano passado, até ano passado, você conseguia pagar pelo boleto ou pelo cartão. O que eu paguei pelo boleto, então a minha experiência é pelo boleto. Eu paguei, o meu foi tranquilo, só que eu já vi gente que teve que pagar no último minuto do prazo e às vezes o boleto não conseguia ser processado no tempo certo. A economia brasileira deve crescer 1,5% neste ano. Essa é a estimativa do Ministério da Economia, que divulgou também as projeções para a geração de emprego e inflação até 2026. Os dados foram apresentados de forma virtual pela Secretaria de Política Econômica. A expectativa de crescimento do PIB brasileiro para este ano foi mantida em 1,5% e a partir de 2023 até 2026, o Brasil deve crescer 2,5% ao ano. Já a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, deverá atingir 7,9% este ano. Em 2023, o índice não deve ultrapassar os 3,6% e de 2024 até 2026, a estimativa é que o IPCA fique em 3% ao ano. Em relação ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor e NPC, que mede a inflação das famílias mais pobres e é utilizado para a correção do salário mínimo, a projeção aumentou, passando de 6,7% para 8,1% neste ano. A taxa de desemprego no primeiro trimestre deste ano registrou o menor valor dos últimos seis anos, chegando a 10,8%, o que demonstra o reaquecimento do mercado de trabalho. De acordo com o ministro da Economia, as projeções positivas são baseadas na retomada dos empregos formais e no aumento dos investimentos privados em decorrência de privatizações e concessões. Estamos seguindo com a recuperação consistente. O Brasil está com fiscal forte, o desempenho fiscal continua muito forte e bastante melhor que o desempenho fiscal de todos os países lá de fora. Quer dizer, tanto no G7 quanto nos emergentes, o nosso desempenho fiscal está bastante acima, confirmando as nossas expectativas que nós íamos surpreender. Um decreto do governo, publicado na noite de ontem, regulamenta o mercado de carbono no Brasil. Essa medida foi anunciada em congresso que discute o assunto no Rio de Janeiro. Cláudia Boiunga traz as informações. Cláudia, bom dia para você. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. A medida cria um mercado regulado de carbono com foco na exportação de créditos, principalmente para países e empresas que precisam compensar a emissão de gases poluentes para cumprir suas metas de neutralidade de carbono. No mercado de carbono, países que não conseguem cumprir suas metas na emissão desses gases poluentes precisam comprar créditos de outros países. O decreto traz os conceitos de crédito de carbono, crédito de metano, unidades de estoque de carbono e o sistema de registro nacional de emissões e reduções de emissões e de transações de créditos. Isso deve contemplar produtores rurais brasileiros e os mais de 280 milhões de hectares de floresta nativa protegidas do país. Esse decreto foi anunciado aqui no Congresso Mercado Global de Carbono, que acontece no Rio de Janeiro. Começou na quarta-feira, acontece quarta, quinta e sexta-feira, hoje é o último dia desse Congresso, que tem mais de cerca de 100 especialistas brasileiros e estrangeiros, diretores executivos de grandes empresas, líderes do país e do exterior. O ministro do Meio Ambiente afirmou que o Brasil já começou as negociações com outros países e que busca a integração para o mercado global de carbono. Vamos acompanhar na reportagem. Foi mais um dia de debate sobre políticas públicas que possam salvar o planeta. Mais de 100 especialistas e representantes de corporações nacionais e internacionais participaram do encontro sobre a regularização do mercado de carbono e a criação de soluções inovadoras que facilitem a redução de gases de efeito estufa. Nós criamos a base, a estrutura necessária para que acordos entre países possam ocorrer na área de redução de emissões e utilização dos mecanismos de mercado de carbono. O mercado de carbono foi criado para que países poluidores pudessem compensar o prejuízo causado à camada de ozônio, financiando projetos de sustentabilidade em países em desenvolvimento. Para as Nações Unidas, trata-se de nivelar o jogo entre uma indústria nociva e o meio ambiente. O governo brasileiro não quer perder a oportunidade de liderar as exportações de crédito de energia limpa, garantindo mais uma fonte de desenvolvimento ao impulsionar a economia verde no país. Nós já começamos negociações com alguns países, nos próximos dias a gente já deve anunciar essas negociações. São negociações para começar esse mercado de forma bilateral, desenhar um bloco da América Latina, por exemplo, com alguns países que têm o interesse, aí negociar com países árabes, europeus, asiáticos e montar esse modelo em bloco para no futuro integrar um mercado global total com todos os países dentro. E o presidente Jair Bolsonaro esteve nesta quinta-feira aqui no Congresso Mercado Global de Carbono. Eu acompanhei a visita dele, vamos conferir na reportagem. Acompanhado do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, o presidente Bolsonaro plantou uma palmeira imperial no Jardim Botânico e seguiu para um almoço com empresários. E nesse ainda novo mercado da economia verde, que o Brasil desponta-se com uma potência inigualável. A programação incluiu palestras com representantes do setor público e privado, com temas como a descarbonização no setor de óleo e gás, agroindústria e meio ambiente, energia eólica, entre outros. Nasce aqui, nessa conferência, o mercado nacional, que eu acho que é bastante importante que tudo isso seja feito de forma estratégica, olhando, sim, as oportunidades de geração de crédito que o Brasil pode aproveitar e, assim, direcionar a nossa economia para uma economia mais verde. E nesta quinta-feira, na sede do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, o desembargador Sérgio Pinto Martins tomou posse como ministro da mais alta Corte de Justiça do Trabalho do país. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia. A ministra Morgana Richa e os ministros Almauri Rodrigues e Alberto Balazeiro, que tinham tomado posse provisória durante a pandemia, também foram oficializados como ministros do TST. Maio é o mês de chamar a atenção para a segurança no trânsito. E a terceira causa de acidentes é a mistura celular e volante. A combinação direção e celular é uma das maiores causas de mortes no trânsito do Brasil, ficando atrás apenas do excesso de velocidade e do consumo de álcool pelos motoristas. A cada hora, 28 brasileiros são penalizados por teclarem enquanto dirigem. Seu Genivaldo é taxista e roda pelas ruas de Brasília o dia todo. Segundo ele, são muitos os flagrantes que ainda atrapalham o trânsito. Eu mesmo não faço isso. Eu não atendo. Às vezes eu estou dirigindo e não atendo o telefone. Depois que eu termino de dirigir, eu encosto o carro e vejo quem me ligou e retorno. E mesmo sendo infração gravíssima, com multa no valor de R$ 293,00 e sete pontos na carteira de habilitação, no ano passado, pelo menos 250 mil motoristas foram multados usando o telefone no trânsito. São Paulo teve o maior número de ocorrências, com mais de 91 mil infrações, seguido por Minas Gerais, com quase 31 mil infrações, e Goiás, com quase 17 mil. Maio é o mês para chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito. Conhecido como Maio Amarelo, o movimento traz este ano a campanha Toque Pela Vida, que destaca os riscos da mistura celular e volante. E lembra que não existe uso seguro. A única opção é esquecer o aparelho enquanto dirige. A PRF fiscaliza essas ações potencialmente danosas, como o uso do celular, aplicando a autuação quando a infração é constatada, e também realiza atividades de educação para o trânsito. De acordo com os órgãos de trânsito, dirigir usando o celular aumenta em quatro vezes a chance de um acidente. E se o motorista estiver enviando uma mensagem, esse risco sobe para 23 vezes. Além de você pensar no assunto da mensagem, você ainda tem que digitar manualmente a mensagem para manter a conexão, a comunicação e vai diminuir a atenção também no trânsito, na segurança aviária. A partir de domingo, quem viajar de avião vai encontrar novas regras. O serviço de bordo que estava suspenso volta a ser oferecido. O avanço da vacinação no Brasil fez com que os números de casos e mortes pela Covid-19 caíssem. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 428 milhões de doses de imunizante já foram aplicadas. Com isso, a Anvisa resolveu atualizar as regras de proteção em voos e aeroportos. Entre as mudanças está a retomada do serviço de alimentação a bordo, que deve ser o mais rápido possível para evitar que as pessoas fiquem muito tempo sem máscara durante o voo. E a Anvisa recomenda que os resíduos sólidos gerados sejam recolhidos rapidamente. Uma vez cessada a alimentação a bordo, seja incentivado a recolocação das máscaras para que aqueles passageiros que porventura se alimentem esqueçam ou não desejem mais colocar a máscara, sejam motivados a colocar a máscara para o transcurso do restante da viagem. Outra mudança é que o transporte para as aeronaves pode voltar a ter a capacidade máxima na hora de embarque e desembarque. Mas os passageiros devem continuar usando máscaras dentro do avião e nas áreas restritas dos aeroportos. Também foi mantido o desembarque, fileira por fileira, para não gerar aglomeração. Medida que agradou os viajantes. É mais fácil para as pessoas saírem. Eu acho que essa organização é necessária, independente do Covid ou da aglomeração ou não. Na verdade, nós somos muito ansiosos. Então a aeronave mal desceu, começa a taxiar, já está todo mundo levantando, tentando sair da aeronave. Os avisos sonoros, com a divulgação de recomendações e exigências sanitárias para os viajantes, também vão ser mantidos. Além disso, a Anvisa recomenda o distanciamento físico entre passageiros sempre que possível. E a gente fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. E a gente fica por aqui.